Oi, essa é a tropa da Serrinha, que bota pra foder A tropa do São José, que bota pra foder Essa é a tropa da Candiru, que bota pra foder DJ 2L não te ama, mente pra você Patroça, patroça e no lança, só pra poder te cober DJ Juntinho não te ama, mente pra você Patroça e no lança, só pra poder te cober Oi rapaz, se levantando pra sua puta Que Deus vai ficar maluca Olha os amigos que deixa tequinha, pra você sentar com a bunda Olha os DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca Vem, vem, é foder DJ 2L pra você Vem, vem, é foder DJ Juntinho pra você No canto de gotinha e bota, faz a taxa tá tremendo No canto de gotinha e bota, faz a taxa tá tremendo Fode na onda, fode na onda, fode na onda Fumando maconha, ela fode na onda E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois pedros D&D Bota pra girar, moleque mal Bota pra girar, moleque mal Tp 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 t